Na terra dos altos torteiros, canta meu povo que é festa, e o bom em todas as mesas, a comunhão manifesta. Recife, pela segunda vez, terá a graça de sediar um congresso eucarístico nacional. No dia 14 de novembro, teremos oportunidade de fazer o relançamento deste congresso. Teremos então uma bela celebração eucarística e queremos convidar todos a participarem deste momento. Aqueles que não puderem, acompanhem através da TV Evangelizar, que estará transmitindo todo o evento. Na terra dos altos torteiros, canta meu povo que é festa, e o bom em todas as mesas, a comunhão manifesta.